Olá meus amigos, uma excelente quinta-feira, jogador e arrebenta no like e mandar um forte abraço para todos os nossos estudantes. Hoje, quinta-feira, é dia do estudante. O atacante Kaique, revelado pelo Fluminense, vai jogar no time português Passos de Ferreira. Ele é jogador que faz parte do grupo City e estava no Manchester City. Meus amigos, o atacante de 19 anos deverá estar no Passos de Ferreira, pegando experiência, já que o jogador de 19 anos não teria espaço ainda no Manchester City. Meus amigos, falando sobre essa questão, por que eu estou trazendo esse informe, é para que a gente possa refletir sobre esses jogadores que estão no grupo City, que são emprestados para time menores da própria Europa, esses jogadores, em caso de uma parceria com o Bahia, a SAF, seja comprada pelo grupo City, é bem capaz que nós possamos ter jogadores deste nível aqui, saindo do futebol europeu, jogadores de 19, de 20 anos, que o grupo City ainda não tem interesse em mandá-lo para o Manchester City, por exemplo. Esses jogadores ficam nos grupos, no grupo City, em pequenos clubes europeus para poder pegar experiência. No caso do Kaique não, o Kaique estava de fato no Manchester City, mas agora vai para um clube menor de Portugal, Passos de Ferreira. Ele vai se juntar com o jogador Arthur Sales, que é oriundo da base do Vasco da Gama, também atacante, que deverá estar jogando também no Passos de Ferreira. O atleta Kaique assina empréstimo até junho de 2023. Está aí, Esquadrão de Aço precisando de atacantes, e os atacantes do grupo City estão espalhados pelo mundo. Quem sabe, em uma parceria futura, é bem provável que aconteça também a vinda de alguns jogadores de lá para cá, para pegar a experiência do futebol brasileiro, um time grande, um time tradicional como o Bahia, com pressão também. Então, faz muito bem aos jogadores. Por enquanto, o grupo City está emprestando o atleta para o Passos de Ferreira. O caso do Arthur Sales, que sai do Lomel, SK da Bélgica, ele também vai para o Passos de Ferreira. Já está lá, na realidade, ele já está lá jogando, o Kaique está chegando. E quem sabe, possa acontecer uma situação, né, de algum desses jogadores do grupo City, que estão em clubes europeus, possam vir aqui para o Brasil, especificamente para o Esquadrão de Aço. Por isso que eu estou trazendo esse informe, né. É claro que, indiretamente, traz o interesse da gente de estar observando esses jogadores que o grupo City comprou, levou para a Europa e depois eles mandam para clubes menores europeus. Quem sabe, também, pode acontecer a vinda, né, o retorno desse jogador já para o Brasil. O Kaique é da base, né, foi oriundo da base do Fluminense. E o Arthur Sales, que já está em Portugal, é oriundo da base do Vasco da Gama. Vocês estão vendo os dois atletas aí na tela, como eu gosto de falar. Meus amigos, por falar em atacante, é, meu amigão, por falar em atacante, nós temos os nossos três atacantes que fizeram os dois últimos jogos, né. O último jogo foi agora, contra a equipe do Sampaio Correia, mas eles jogaram contra o CSA também. Eu falo do Copete, Igor Torres e Rodalhega. Meus amigos, sinceramente, esse trio não vem bem. O Igor Torres, por exemplo, que fez o gol do Triunfo do Bahia contra o CSA, não fez um bom jogo. Ele fez o gol, foi um lampejo, como eu gosto de falar, né. O Copete e o Rodalhega também não estão bem. Sinceramente, eu aconselharia a troca dos três. Dos três. Ou voltando para o esquema de 3-5-2, aí dois atacantes somente. Ou até trabalhando no 4-3-3, colocar justamente três novos atacantes. Não deu liga, não está dando certo. E algumas observações eu faço aqui com relação aos três atacantes. Até para justificar, não. Dar argumento para que você possa comentar também nos nossos comentários, beleza. Eu acho os atacantes lentos. Os três atacantes são lentos. O Hugo Rodalhega, o Igor Torres e o Copete são jogadores lentos. O Bahia sofre. O Bahia não tem contra-ataque. Quando a equipe recua suas linhas, baixa suas linhas e retoma a bola, não tem um contra-ataque com rapidez. Até porque o Copete e o Igor Torres não são jogadores velozes. A gente está observando isso. O Copete é um pouco mais veloz, inclusive, do que o Igor Torres. Eles têm pecado na finalização, né? No jogo contra o Sampaio Correia, a gente poderia ter feito um gol, né? Estava tomando 2x0. Poderia até ter tomado mais. Mas pertemos alguns gols na cabeçada do Rodalhega, por exemplo. Então, eles estão pecando na finalização. E um detalhe também muito importante é que eu vejo que há também poucos jogadores que trabalham com a bola no pé, né? Eles estão trabalhando muito mal, estão soltando a bola com muita rapidez. Eles não trabalham com os laterais, né? Ficam isolados muitas vezes. Ou quando o lateral está isolado, eles não encostam para fazer aquela tabela. Então, eu acho que também está faltando um pouco mais de consciência tática na fase ofensiva. Isso é um problema que até o Guto tinha, né? Jogadores isolados no ataque. O caso do lateral sobe, ele não tem para quem passar a bola. A bola geralmente recua. O ponta, por exemplo, o Igor Torres ou Copete, quando estão com a bola, não tem a passada do lateral, né? É muito raro você ver isso no esquadrão de aço. Embora o Enderson tenha falado que está soltando um lateral, pelo menos, e prendendo outro na defesa. Mas a gente observa que há um isolamento, sim, dos atacantes e dos laterais também. Outro detalhe, não tem o drible, né? Eu gosto de atacantes que têm o recurso do drible, o recurso da velocidade e da finalização. Não vejo, sinceramente, no Copete, no Igor Torres e o Gura da Liga, que está em uma fase ruim. Eu gosto do Gura da Liga, né? Mas ele não está em boa fase. Então, sinceramente, eu trocaria os três atacantes. Mas eu falo, eu, no ponto de vista que eu tenho, claro que eu vou aceitar e concordar a qualquer ponto de vista diferente do meu. Vocês podem ficar à vontade para colocar nos comentários. Mas, meus amigos, eu trocaria os três. Não deu certo, não deu liga. São lentos, pecando na finalização. Não tem o drible. Por não ter velocidade, nós perdemos o contra-ataque. Jogam isolados e, por jogar isolados, recuam a bola. Não dão a opção do passe na frente. Não jogam em profundidade. Meus amigos, é muito problema para os três atacantes. Enderson precisa corrigir imediatamente este ataque do Bahia. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem acompanhado este conteúdo todo, né? Já peço seu like, claro. Se você puder se inscrever no canal, se inscreva no canal. Compartilhe o link também nas suas redes sociais. Joga a dura e arrebenta, como eu gosto de falar. Uma ótima quinta-feira e até o nosso próximo conteúdo. Forte abraço.